Por que você não fala de Deus então para você vender? Porque não é isso. Se fosse assim, aqueles pastores bem simples, que a maioria deles que falam de Deus o dia inteiro, eles iam prosperar. Então não é sobre a mensagem de Deus. Aí o outro fala, Pablo, prospero porque ele vem de curso. Eu falo, então tá bom. Eu vou te dar aqui os 40 cursos que eu já fiz, os mais de 150 lançamentos que eu já fiz, e vamos fazer um combinado. Pode só imitar. Para ver se você vai ter 1% do resultado. A pessoa vai dar um desculpa, um desculpa, dois, e eu trato todas. No final ela tem que descobrir que ela tem que virar eu. Ela tem que ter as mesmas experiências que eu, ela tem que ter os drives mentais que eu tenho. E ao invés dela falar essas coisas, ela tinha que falar, moço, você pode me ensinar? Posso. Acorda 4h59 da manhã. Vai tomar banho na água gelada, vai ler a Bíblia todo dia, vai gostar de network, vai modelar as pessoas. Cadê a lista das pessoas que você tá modelando? Cadê as pessoas que você vai se conectar? Cadê? O que você tá fazendo pra crescer na vida? Não me conta, cadê a sua lista? Ah, você descobriu uma coisa que eu consigo por... Você sabe por que você fala que às vezes eu uso Deus? Porque Deus, pra você, você não tem nem amizade com Ele. Eu acho isso muito massa, cara. Porque quando a pessoa, ela revela isso, ela tá falando dela e não de mim. Agora, se você me mostrar a sua lista que você tá fazendo pra você sair do lugar, eu posso até acrescentar algumas coisas a mais, bater palma pra você e fala. Vai por mil horas fazendo isso aí que você vai conseguir. Não, e pra gente que converte crítica em energia propulsora e construtiva, isso é maravilhoso. Eu lembro quantas vezes eu já ouvi assim, ah, o Marcos tá onde tá por causa do pai dele. Já ouvi isso demais, né? Tanto na época que eu tava lá construindo a empresa com meu pai, mal as pessoas sabem que o nosso primeiro CNPJ foi emancipado. Eu sou sócio de várias empresas hoje, assim como você, mas só tem um CNPJ que eu lembro de cabeça até hoje. 08942613, mil ao contrário de 50, lá da Jussega, Junta Comercial do Estado de Goiás, que eu fui emancipado pra abrir nosso primeiro CNPJ pra conseguir faturar a nota fiscal pro Fujioka. Uma palestra que a gente tinha vendido lá, né? Então, as pessoas não sabem disso. E aí, quantas vezes eu já ouvi, ah, sendo filho de quem você é, você constrói o que você quer. Ele tá certinho. Você chegou aqui porque você é filho dele. Sim. E você sempre vai carregar ele, só tem um detalhe. Desculpa te cortar, porque eu vou acertar o navio aqui. Mano, mano. Quando você tava com ele, era 80% dele. Quando você desvinculou e começou a prosperar, né, com o seu povo, com o seu público, você continua carregando ele, mas cada dia que passa o seu crescimento diminui o que ele representa no hoje. E você vai ser seu pai na carga genética. Seu pai e sua mãe é 50%. As 40% é atividade intencional, que é genótipo. É fenótipo, na verdade. E 10% é circunstância. O que que tá acontecendo é o seguinte. As pessoas estão certas. Você tá aqui por causa dele. Mas antes era 80%. Agora deve ser 15%. É menos, né? Ano que vem vai ser 13%. E a cada tempo, a cada conexão que você vai fazendo, se o seu pai não tiver nesse percurso, que às vezes seu pai vai botar no percurso, ele pode aumentar a participação dele de volta. Só que se ele não tiver nesse percurso, vai diminuindo a participação dele. E é natural que isso aconteça. Que as pessoas que trouxeram você até aqui não vão te levar até lá. As mesmas coisas que você aplica, eu falei isso pro Bolsonaro, lá no Palácio da Alvorada. O que fez você virar presidente em 2018, presidente, não vai fazer você virar de novo. Você tá perdendo a eleição. E você não tá brincando com o cara. Você tá contra um sistema. O sistema assustou com você em 2018. Agora o sistema está contra você, mas não é um sistema do Brasil, é um sistema mundial. Então você não entendeu ainda. Nós precisamos fazer isso. E aí eu abri, ele abriu o coração. Eu, numa madrugada, a gente gravou 864 vídeos. Mostra aqui no celular. Gravando vídeo, estratégia digital, o negócio da bancota. Até que nós capitalizamos muito voto. Top. o ponto que eu queria trazer aqui é que essas críticas que são feitas e todos nós recebemos, eu acho que são poucas pessoas que têm habilidade de transformar essa crítica em energia propulsora. Sim. Então eu amo ler um comentário de alguém falando filhinho de papai ou é... Esses dias eu li assim, ah, esse cara ele tem sucesso porque ele ensina empresários ao invés de ter a própria empresa. Eu penso assim, caramba, mas eu sou sócio de nova empresa, emprego 700 pessoas, gero dezenas de milhões de impostos, né? Isso não é ter empresa. Então o cara que tem uma faculdade ou um curso de inglês, ele é malandro porque ele vendeu educação. Mas só do cara escrever isso, ele não deu o trabalho de ver a sua vida. Ele é um cara que passou numa rodoviária, viu você e quis cuspir você. Perfeito. Então assim, além de não ter lógica, aquilo me fortalece demais, Pablo. E eu vejo que você é assim também. Ah, não, é muito ótimo. Não fica nada de graça. Então assim... Não tem energia de graça. Quanto mais ataca a gente, melhor é. Entendeu? E eu acho que tem um fenômeno espiritual aí também que até você vai conseguir desdobrar e trazer sua leitura disso. Meu pai que sempre me falou isso. Falou assim, filho, na hora que a luz levanta, a sombra vem pra derrubar. Então é normal. Quanto mais a gente acender, mais vai ter gente enchendo o saco, né? Aquela velha história de ninguém chuta cachorro morto, né? Então a gente tem que comemorar as críticas, o concorrente que copia, o funcionário que te dá uma rasteira. E tem que já abrir um carrinho pra isso. Um dia o cara me perseguiu, veio falar um monte de coisa de mim e eu fui e fiz uma live, até se você quiser assistir, chama as prisões da vida. Eu peguei e converti uma live e fiz um milhão de reais com a crítica que ele fez ao meu respeito. Ficou todo mundo, ah, mas é verdade que ele tá falando? É, vou te contar aqui. Aí veio, eu lembro, sei lá, acho que meio milhão de pessoas já assistiram essa live. E aí eu abri o carrinho, criei um produto em 24 horas, pau no gato. vez o Fantástico veio me encher o saco com a reportagem do negócio de uma montanha, eu fui, rodei um tráfego, as pessoas viam me xingando, ah, montanha, eu fiz um vídeo assim, você veio aqui por causa da montanha, não foi, tinha um milhão de pessoas a mais nos meus stories nesse dia. E eu só deixei o Fantástico vir justamente pra fazer essa arapuca, que aí explodiu na mídia, eu pus a camiseta do pior da sua vida, o boné, de chinelinha, assim, tô nem aí pra vocês. E aí na hora que eles fizeram aquilo, cara, viu a enxurrada de gente ver meus stories e rodou tráfego pra todo mundo falando assim, você vem aqui porque, você vem caçar a história da montanha, né? Eu vou te mostrar uma montanha de lixo emocional que tem na sua vida. Clica aqui, cai pra dentro. Fiz 20 milhões de reais com esse anúncio. 20 milhões. Então tipo assim, cara, eu dou risada quando alguém me dá energia de graça, porque pra sair no Fantástico é caro. Sim, é uma grana. Aí tem gente que corre, eu não, cara, pode vir, desce o pau do jeito que você dá conta. Agora eu vou te mostrar o que eu vou fazer com isso. Não tem um que fala mal de mim que sai de graça. Eu não dou energia de graça. Eu sempre tô plantando. Agora tem muita gente dando energia de graça. Eu pego tudo, converto tudo. Converte. É isso aí. Pablo, vamos imaginar que papai do céu, Deus, amplificou esse seu microfone aí agora. E aí pensa muito assim nos empresários e aqueles que já estão assim com funcionários, funcionários, aqueles que já estão aí apanhando da operação, já aí lidando com banco, cliente, mercado, enfim e tal. É como se esse microfone fosse amplificado pra esses 20 milhões aí de empreendedores, especialmente aí uma parcela de uns 5 milhões que já tem ali seus 5, 10, 50, 100, 500 colaboradores. O que seria uma mensagem de poucos segundos ou poucos minutos você escolhe aí que você deixaria nesse microfone amplificado pra milhões de empresários? A mensagem é o... Mas eu não vou falar pros 5 não, vou falar pros 20 e pros 30 que vão se levantar aí nessas próximas décadas. Pode acender, né? Isso. Não seja empresário pra vender produto, serviço ou acesso. Seja o empreendedor pra multiplicar talento de empreendedorismo. Eu descobri algo na Brasil Telecom quando eu fui executivo, fui o executivo mais novo desse grupo, fiquei lá quase 8 anos, na época tinha 200 mil funcionários. e eu aprendi que o modelo americano de retenção de talento é muito bom. Você consegue segurar aquela pessoa, monetizar, fazer com que ela fique ali. Só que eu confrontei esse sistema aí e tem um... Isso foi em 2011. Então nós estamos com 11 anos que eu pratico isso. Eu falei, eu não vou adotar esse sistema de retenção de talento, apesar de ser muito bom ensinar isso, isso é rentável pensando em companhia. Mas em pensar no atraso que a gente tem como país, seja um empreendedor que multiplica talento. O que eu percebi? Fui atrás, estudei e quando você fica no método de retenção de talento só por reter o talento, não pra promover o talento que é outra coisa, você vai ficar com 11% do emocional da pessoa por 10 anos, por 12, por 13 anos. Mas quando essa pessoa percebe que você quer que ela cresça e você investe pra essa pessoa crescer de fato, ela entrega mais de 90% do emocional da alma dela no negócio. Aí eu te faço uma pergunta, você que gosta de matemática, você prefere segurar um talento com 11% de energia por 10 anos, você prefere ficar 1, 2 anos com essa pessoa pegando 90% de energia dela e ela olhando pra você e fala eu vou dar tudo que eu tenho, ela só não dá os 100% que ela tem que dormir, tem que ir pra casa e tal, tem outras pequenas coisas. Aqui no banheiro, sim. Ontem eu tava com o meu grupo de mastermind na empresa, só empresários, eu falei pra eles, aqui foi muito engraçado e aqui dá o horário X e eu mando desligar o prédio inteiro, automático. E aí dá uma desligada de luz, fica as luzes de emergência falando assim, vai embora pra casa. Na minha empresa, nas nossas empresas, mais de 20, ninguém quer ir embora. Os caras querem morar lá dentro. E eu falo, vocês têm que pegar o horário X e ir pra casa e curtir a família. Porque os caras entram numa vibe tão doida de se entregar, porque ali tudo que ele tá entregando ele vai colher. Cara, não, eu posso bater no peito, tá? Uma hora vai sair isso aí numa pesquisa. Eu duvido que tem uma empresa que sai, não é porque é a minha vanglória, mas é porque eu confrontei um sistema. Eu duvido que tem uma empresa que saia mais gente e que funcionário tenha virado mais empresário de uma empresa do que a minha. Duvido, nunca vi falar. Porque os caras entram lá não é pra ser trabalhador, os caras não entram lá pra ter salário, os caras entram lá pra pegar código. E eu nem... Isso é uma premissa pra trabalhar comigo. Então, o que eu falaria pra você ser empreendedor? Não tenha medo de promover pessoas. Não tenha medo. Eu falo pra todo mundo, um ano no mesmo cargo, você tá fora. Ou você cresce horizontalmente, nem que seja pra mudar, fazer um job rotejo, você ficar fazendo a mesma coisa, você tá fora, certeza absoluta. Ou você cresce na diagonal, trocando de empresa. Ou você cresce na vertical, subindo nessa empresa. Mas vou te falar o que eu quero no final das contas. Eu quero que você abra a sua empresa. Mano, quando você faz isso, além do país agradecer, da nação brasileira agradecer, você tem um centro de propósito com o seu negócio, porque você faz muita grana, mas você pega, ontem eu tava sentado numa mesa comprando uma empresa de um cara, e o cara falou, trabalhei com você há dois anos atrás, e eu construí esse aplicativo aqui dentro. Eu tô comprando o aplicativo do cara que foi meu funcionário, o aplicativo, 44 milhões de reais. Eu tô comprando um pedaço disso pra acelerar esse negócio, e o cara passou aonde? Dentro da empresa. Então o que mais aconteceu foi isso. O recado que eu dou pra você. Eu sei que existe uma cultura, parece muito forte essa cultura, eu sei que ela é forte. Ao invés de ficar na retenção de talento, aplica um negócio que vai mudar o rumo do negócio, da empresa. Multiplicação de talento. Toda empresa tem que ter um braço educacional. Toda empresa tem que investir nisso, porque isso vai fazer com que o seu negócio entre em exponencialidade. Agora, se você seguir de forma linear, tá certa a retenção de talento, você precisa colocar ogeminha XY em alguém e manter isso. Claro que eu falei pra você que se você promove gente, essa promoção pode escalar até 10 anos. Mesmo assim, a pessoa vai se entregar bastante. Agora, retenção, eu falo pra você, não é preciosíssimo com a palavra, mas é uma mentalidade empresarial. É errado. Não vou dizer errado, é linear. Se eu falar que é errado, eu vou anular um monte de ensino de muita gente boa. mas é linear. Quer ser exponencial, faz a pessoa pôr mais ficha. É, eu defendo que as empresas elas precisam cada vez menos de colaboradores e elas precisam de intraempreendedores. Isso. E aí, na hora que você tem a cultura do intraempreendedorismo, você vai ter mais gente saindo, seja em 1, 2, 3, 5 anos, 7 anos, não importa, pra criar suas próprias empresas. E eu já falei pro meu time muitas vezes, muitos aqui vão criar suas próprias empresas. O que eu só sempre recomendo é, faça esse movimento na hora certa, do jeito certo. Porque assim, a verdade é que 30% das empresas passam ali do 5º ano de vida.